Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo, o jogo que eu estou trazendo aqui é mais um videozinho de Roblox E hoje vamos jogar o jogo do Homem de Ferro, é, vamos se tornar o Homem de Ferro Isso mesmo aqui ó, para se tornar aqui ó, aqui ó Pera aí, pera aí, gente, estamos aqui no mapa do Homem de Ferro, olha a cidade, olha isso, que top Então antes de eu estar me tornando um Homem de Ferro, o que é que você deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações para se inscrever todas as novas aventuras Então bora lá, eu vou virar o, o Homem de Ferro Então bora lá, já deixa o seu like, não É cal, 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 chute, cal, chute, beleza O que fala chute, é cal, chute, não falo chute Marque qual, qual, qual a madura, ai, um cara está me atacando aqui, vamos chamar essa daqui ó Esse aqui, vai, vai, ué, ué Ué, eu caí cara, eu caí mano, não, não véi, esse cara me paga Esse cara me paga Não acredito Quero usar essa madura aqui, bora ver se é do Homem de Ferro original Eu quero que seja do Homem de Ferro original, né Não, não é a do Homem de Ferro original Essa aqui é o Homem de Ferro Esse aqui é o Homem de Ferro, máquina de combate, só pode E esses caras ficam batendo Para Saia Beleza Vamos fugir, vamos fugir desses caras que ficam nos matando Vamos fugir Os caras estão loucos Uh, beleza Uh Aqui tem uns caras aqui, ali, ali, ó Meus caras ali, ó Uh Uns caras não vão me pegar Uh Os caras estão vindo Os caras estão vindo, né Não Beleza Parar o voo Beleza, agora Acho que eu vou destruir Os caras estão falando, destrói a madura Eu vou destruir essa madura porque é Eu quero o Homem de Ferro original, cara Destrói a suti Pronto Destrói essa madura, vou para a outra madura Caos suti Beleza Agora eu vou ir para a outra Será que Será que há dois? Isso aqui Bora ver Nossa, esse aqui Não, esse aí é outro Homem de Ferro Que droga Por que toda hora tem que virar esse Homem de Ferro diferente Todo estranho Destrói Tem que alguma coisa eu comentar outra coisa Beleza Caos suti Tem que achar uma madura Será que seja essa daqui Ai, vou cair Desisto Eu desisto Nunca mais eu vou Mano, desisto É difícil Difícil usar uma madura do Homem de Ferro Difícil, cara É difícil 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 Muito difícil Não vamos ter Um Homem de Ferro original, cara Desculpe, gente Não vamos ter Né Até eu achar um Homem de Ferro original Hoje vamos se tornar um Homem de Ferro aqui Sem Sem o original mesmo, né Porque Desculpa, galera Mas não vamos ter um Homem de Ferro original nesse vídeo Porque eu não estou achando o original Ah, não Está tudo escuro Que droga, gente E agora? A gente não tem mais um Homem de Ferro original Se a gente tivesse um Homem de Ferro original É, não está aparecendo muito Mas tudo bem, né Vai lá Homem de Ferro Uhul Beleza, galera Somos o Homem de Ferro aqui no Roblox Eita Que que eu posso voar Uhul Voar, voar, voar Sou Homem de Ferro Sou Homem de Ferro Mais Mais leve, né Uhul Mas, espera Não, deixa pra lá Deixa assim Vamos pedir que isso aqui é o original, galera Vai logo Uhul Muito chato, velho Ali, estou falando que é muito chato, cara Marca de Homem de Ferro Não, vou cair, vou cair não O pulsou, o pulsou Olha lá, o pulsou Uhul, legal Vamos logo Ali, ali, ali Ali, alguém ali, ali, ali Uhul Toma Toma Aqui Eu pego você Ah, volta aqui Toma Eu estou achando, né Eu estou achando que é assim Mas eles não vão achar que é assim Então Toma Não, só ali Acabei Uhul Caraca Eu não consegui acabar com todo mundo Ah Mano Matei todo mundo Beleza Matei todo mundo Quem atacou? Esse cara Uau Nossa Tão bravos comigo A gente matou Eu tento me matar É, só que Eu não vou Eu não vou Vocês não vão me encontrar Tá Né Só que vocês não vão me encontrar Gente Bora logo Porque daqui a pouco Eu tenho que Daqui a pouco Eu tenho que Daqui a pouco Eles vão me matar Eita Eita Tem mais sangue ali Eles não sabem onde que eu tô aqui Ah, de novo Eita, pega Bom, gente, vamos ter que serrar essa aventura por aqui Porque eu gostei Caraca, eu estou começando a ficar bravo comigo Mas Vamos voar aqui, vamos voar aqui Beleza Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Então é isso E tchau